Olá, alunos do curso de especialização em atividade física e saúde. Eu sou o professor Anderson e estarei com vocês durante esta disciplina. Inicialmente, gostaria de falar um pouco sobre mim. Sou formado em Educação Física, tenho mestrado em Ciências Farmacêuticas, ambos pela Unicentro e atualmente sou aluno de doutorado do Programa de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, no campus de Ribeirão Preto. O objetivo geral da nossa disciplina é discutir questões relacionadas à atividade física ou exercício físico e parâmetros nutricionais. A disciplina está subdividida em três tópicos ou três unidades. Nós vamos progredir de uma discussão mais voltada para a atividade física e dispêndio energético e aprofundando cada vez mais em questões nutricionais. Na unidade 1, nós vamos observar muito mais questões e parâmetros voltados às recomendações de atividade física e dispêndio energético. Na unidade 2, questões de suplementação ou outras substâncias comumente utilizadas. E na unidade 3, substâncias listas ou ilistas utilizadas para a performance ou aumento de massa muscular ou até mesmo a redução da massa corporal. Então, alunos, espero que gostem da nossa disciplina. Tendo dúvidas, estou à disposição de vocês na plataforma Moodle. Moodle. Moodle.